É, meus amigos, o Brasil não é pra amadores não. Quando você acha que não dá mais pra surpreender com o nosso país, aparece um ministro do Superior Tribunal Militar dizendo que o comunismo não existe e que ser de esquerda é querer o bem da população, querer o bem do povo. Já vamos direto pro vídeo aqui, porque isso me deixou tão indignado que eu já quero compartilhar com vocês pra poder desabafar. Aqui é a entrevista do repórter da Band, ele chama Francisco Joseli Parente, né? Vamos ver o que ele falou, vamos lá, pessoal. Medo do comunismo por parte de alguns militares envolvendo Lula. Isso existe? Isso se justifica? Primeiro, olha, nós vivemos outros tempos. Vivemos, o mundo mudou. O mundo, não há mais a divisão, o Muro de Berlim já caiu há muito tempo e não existe no Brasil essa ideia de que existe o comunismo. O comunismo acabou. Pra mim não existe o comunismo. No Brasil não existe. E outra coisa, o presidente Lula é um sindicalista. Eu não vejo o presidente Lula, jamais o vi, como um comunista. Porque as pessoas têm uma mania de pensar que ser de esquerda é ser comunista. Isso não existe. Ser de esquerda, realmente, ela quer um Brasil melhor, quer um Brasil mais solidário, um Brasil mais próximo, um Brasil que pense no mais pobre. É tudo isso que a esquerda pensa. Então, ser de esquerda não é ser comunismo. E o comunismo, pra mim, não existe no nosso país. E o senhor conta pra gente, pra encerrar. É de esquerda ou de direita? Nós, militares, não somos nem de esquerda, nem de direita e nem temos partidos. É de esquerda. Quando alguém fala assim, é de esquerda. Vamos lá. Seu Francisco, vou te chamar de Seu Francisco, tá? Tenente Brigadeiro, seria equivalente a, se não me engano, um general de quatro estrelas do exército. Vou te chamar de Seu Francisco. Seu Francisco, o comunismo, a maior prova de que o comunismo existe no Brasil e atua no nosso Brasil, é uma fala ignorante dessa, vindo de uma pessoa na sua posição com a sua idade. O senhor deveria ter formação intelectual suficiente pra saber que o comunismo não é distribuição de riquezas. Que o comunismo não é nem tomada no meio das produções, de produção mais. O comunismo é simplesmente concentração de poder e perseguição de adversários políticos pra se perpetuar na posição. É simplesmente isso. É simplesmente isso. Que pessoas, que militares, não todos, obviamente, mas que parte dos militares no qual o senhor se inclui, se nega a enxergar. E eu tô te dando o benefício da dúvida, que o senhor se nega a enxergar. Mas o senhor tá numa posição que o senhor não deveria ter essa licença intelectual pra ser ignorante quanto a isso. O comunismo, Seu Francisco, faz justamente com as pessoas o que foi feito com o senhor. O comunismo quer que a existência dele seja negada. Ele quer passar a impressão de que ele não existe. Lembra do diabo? O maior feito do diabo é convencer as pessoas de que ele não existe? Assim é o comunismo, Seu Francisco. Assim é o comunismo. O comunismo, ele se infiltra, principalmente depois das suas ditas reformas, né? Com o marxismo, que hoje é cultural. Ele se infiltra nos meios, ele se infiltra na igreja, ele se infiltra na mídia, tá? Se infiltra nas escolas, se infiltra na cultura, se infiltra no exército e convence as pessoas de que ele não existe. Enquanto isso, ele vai retirando liberdades. Enquanto isso, ele vai oprimindo os povos. Enquanto isso, ele vai construir uma posição autoritária, aonde qualquer um que se manifeste contra ele seja tratado como uma pessoa que é contra a democracia. Esse é o comunismo, Seu Francisco. E hoje em dia, no Brasil, graças a posicionamentos como o do senhor, só são admitidas duas doutrinas aqui no Brasil, só duas ideologias. A doutrina comunista e a anti-anticomunista. Faltou ao senhor ter lido Olavo de Carvalho. Faltou ao senhor ter prestado atenção. E é isso que me deixa indignado, pessoal, porque, obviamente, o Seu Francisco aqui passou toda a vida dele dentro do exército, das formações intelectuais que o exército provê. E é isso que estão ensinando lá. Como que ele conseguiu formar isso? A gente dá uma olhada aqui no currículo dele e vê que, realmente, ele tem uma ligação muito próxima com o PT. Olha aqui. O senador José Pimentel... Essa matéria aqui é de 2015, né? O senador José Pimentel, do PT, claro, apresentou ontem na Comissão de Constituição o seu relatório favorável ao nome do tenente Brigadeiro Francisco José, indicado por Dilma Rousseff, para ministro do STM. Ele foi indicado para Dilma, pessoal, não sei se você sabe, porque ele é ex-piloto de avião do Lula e da Dilma. Então, o Seu Francisco, que passou 12 anos, se eu não me engano, pilotando avião para o Lula e para a Dilma, hoje vem dizer que o comunismo não existe no Brasil. Seu Francisco, nada deixa um comunista mais feliz do que a fala do senhor. O comunismo existe no Brasil, existe no mundo inteiro, é uma força gigantesca que, desde que surgiu, é a maior força, que a gente pode dizer, político, cultural e opressora. ele nunca perdeu força, ele só ganhou força, tá? O senhor citou o Muro de Berlim. Olha a sua ignorância, o senhor Francisco. O senhor cita o Muro de Berlim. O senhor acha que o Muro de Berlim foi a definição da queda do comunismo, porque, teoricamente, a União Soviética acabou? Deixa eu te falar, seu Francisco. Na Rússia, na União Soviética, tinham bilionários, tá? A própria União Soviética já entendia que o comunismo não funcionava da forma que o senhor acha que funciona. Então, lá tinha bilionários. Quando o Muro de Berlim caiu, do dia para a noite, apareceram bilionários na Rússia. De onde estava esse pessoal? Se tinha que ser tudo igual e distribuído, e não tinha meio de produção. Hã? Meio de produção era estatal. É porque o comunismo, já naquela época, o que ele fazia, seu Francisco, era entregar alguns poucos escolhidos o domínio dos meios de produção. Tinha um capitalismo, um capitalismo clandestino ali que sustentava todo o sistema. Os comunistas já sabiam isso naquela época. Que o comunismo não é o que o senhor fala que é. Tomada de meio de produção, né? O Lula não é... Claro que o Lula é comunista, meu amigo. E ele fala isso e ainda gosta de debochar da gente, falando que finalmente indicamos um ministro comunista. Tanto o comunismo existe que tem partido comunista no Brasil. Por que o senhor não defende a extinção deles, então? Meu Deus do céu. Aqui, né, a gente tem uma entrevista que eu resgatei dele aqui. Ministros e oficiais das Forças Armadas dizem que o Brasil não quer outro governo militar. E eu concordo com você. É, porque... objetivamente, o que o governo militar fez foi, de certa forma, combateu a esquerda armada e permitiu que a esquerda militante, a esquerda intelectual, propagasse ideias tão absurdas que hoje a gente vê um tenente brigadeiro dizendo que o comunismo não existe no Brasil, né? Mas é muito engraçado a... a... a fala do... do seu Francisco aqui, naquela época. O que que ele falou? Nós militares... Não há nada melhor que a democracia. Nós militares sabemos disso. Deixa eu até colocar aqui, ó. Não há nada melhor que a democracia. Onde está isso? Aqui. Nada melhor... Nós militares sabemos disso. Você estar em um regime autoritário em que não sabe como será o dia seguinte... Pois é, né? Não tem liberdade de expressão. Isso nós não toleramos mais no país. Vocês não toleram mais no país? Vocês têm certeza? Seu Francisco, vou te perguntar aqui, olhando o seu olho. Olha o que você falou em 2015. Você estar em um regime militar autoritário em que não sabe como será o dia seguinte. Não tem liberdade de expressão. A falta de liberdade de expressão te incomoda, seu Francisco? Você acha que hoje no Brasil a gente tem liberdade de expressão? Você acha que está tudo garantido hoje? Todo mundo sabe como é o dia seguinte? Piloto de avião presidencial transmite cargo e pode virar ministro do STM. Foi esse piloto da Dilma nos premiando com essa pérola. É incrível. E ele ainda diz que ser de esquerda é querer o bem da população, né? É pensar no mais pobre, mas ele diz que não é de esquerda nem de direita. Tipo assim, ele coloca a esquerda lá em cima e depois diz que não é de esquerda nem de direita. Pelo amor de Deus, seu Francisco. Pelo amor de Deus. Não faz isso não, cara. Faz isso não. Eu estou em uma posição que o senhor não pode se dar ao luxo de não saber o que representa uma ameaça para o Brasil e o comunismo é uma ameaça gritante para o Brasil. Ainda é e sempre será. Principalmente quando a gente tiver falas como a sua. Vergonhosas. Preocupantes. Não estou pedindo para você tomar um lado, não. Não estou pedindo para você ser da direita, para você vir abraçar e elogiar a direita. Mas saiba que o comunismo é uma ameaça, meu amigo. Saiba que o comunismo é uma ameaça, tá bom. Você passou oito anos do lado do Lula, doze anos do lado do Lula e da Dilma. Tem carinho por eles. Saiba que o comunismo é uma ameaça. Saiba que o Lula defende regimes de esquerda, que o senhor fala que é o bem da população. Como está a população lá na Venezuela, com a esquerda lá? O Venezuela também não é comunista. Como está a população em Cuba? Porque se o cara entra numa boia de caminhão ele tem coragem de atravessar oitenta quilômetros de mar nadando até Miami. Oitenta, cem quilômetros de mar nadando até Miami no meio dos tubarões. Só para não ficar na esquerda, no regime de esquerda. Hum? Coreia do Norte. Como está a situação da Coreia do Norte onde o povo é proibido de sair? O cara que tenta passar para a vizinha Coreia do Sul é fuzilado. Como está esse regime de esquerda? Meu Deus, gente. Eu não acredito. Sim. Acredito, né? A gente vê a situação do Brasil e só aconteceu porque o comunismo é tão forte que pessoas dentro do exército, dentro das forças armadas, como o seu Francisco, tem uma opinião ignorante dessa. vambora. Um dia de cada vez. e vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.